Música Você pode chamar de amigo Se você insistir em ficar do meu lado Vai se acordando quando o seu design acaba Se você insistir em ficar do meu lado Vai se acordar Música Música Eu gosto de ser e dos meus atos Eu nunca tentei ser simpático Por isso que eu venho e sei que eu fingi Descer se deu mal pra poder ser quem pede Agora ainda é uma heroína Começa agora de feliz Se você insistir em ficar do meu lado Vai se acordando quando o seu design acaba Se você insistir em ficar do meu lado Se você insistir em ficar do meu lado Vai se acordando quando o seu design acaba Se você insistir em ficar do meu lado Vai se acordando quando o seu designטivista vê o seguinte Se você insistir em ficar do meu lado Vai se acordar quando euClassnes Se você insistir em ficar do meu lado Ele这么 quer eu Romania Vai se acordado quando o seu design acaba Tende o seu design Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.